Se você quer compreender a importância da energia, energia direcionada para liderar e desenvolver talentos, fique ligado que esse episódio está incrível. Você está no Respostas Humanas. Estamos no 21º episódio para conversarmos sobre liderança e desenvolvimento de talentos. Estamos aqui numa maratona aprendendo, compartilhando e trocando experiências com profissionais de vários lugares do mundo e alguns que vêm do outro lado do oceano. Hoje nós vamos receber aqui a dama Jalo e Irene Graça, que já já eu apresento, mas antes deixa eu dar um alô aqui para Elis Soares. Fala aí, Elis. Oi, Carlos. A gente está diretamente aqui, terceiro dia do CONAR, que é o Congresso Nacional de Recursos Humanos, acontecendo na Expo São Paulo, mais de 35 mil pessoas passando por aqui. E a gente começa fazendo a nossa descrição para que as pessoas que não nos veem possam também nos imaginar. Eu vou começar e passo para vocês, tá bom? Então, eu, Elis, sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos longos, enrolados, com luzes douradas. Estou aqui vestindo uma camisa polo escura, azul marinho, com o logotipo da Bravendi, que é um pássaro simbolizando crescimento e liberdade. E eu estou sentada numa cadeira branca, aliás, todos os nossos quatro aqui sentados assim, ao redor de uma mesa retangular branca também. Ao final dela tem uma televisão passando a vinheta do nosso podcast Respostas Humanas. E nós estamos numa sala fechada com as paredes brancas e mais ou menos de 5 metros por 4, alguns detalhes azuis. E tem uma parte da sala que é toda de vidro, que dá para ver o que está acontecendo lá fora, que são muitas pessoas passando por aqui. E além de nós quatro participando desse podcast, também tem mais duas pessoas na sala, que são da equipe técnica, o Lucas e o Cadu. Aqui ao meu lado direito, o Carlos Cruz, que vai fazer a descrição dele também. Bom, vamos lá. Eu sou um homem branco, de estatura média alta. Uso óculos, óculos de grau, óculos transparentes. Os cabelos pretos já começam alguns a se tornar um pouquinho brancos. Representa aí o tempo de experiência, o quanto a gente tem aprendido e vivido. Também estou de polo azul marinho, a logomarca da Bravent, que é um pássaro, que representa a liberdade. Estou aqui com o iPad na minha frente, para apoiar aqui minhas anotações e o bate-papo. E curioso, para conhecer a Dama Diallo, que é diretora regional da Claret 4G, e Irene Graça, que é diretora de gabinete de apoio ao Conselho de Administração do Banco BAE. diretamente da Angola e a Dama, diretamente de Guiné-Bissau. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. E para começar, vou passar a palavra para vocês fazerem a audiodescrição e contarem para a gente quem são vocês como seres humanos, independentemente da posição que vocês ocupam profissionalmente. Fazemos a audiodescrição e apresentamento. Por favor. Então, bom dia a todos. O meu nome é Adama Diallo. É um prazer muito grande estar aqui neste grande evento de pessoas para pessoas. Eu sou uma cidadã da Guiné-Bissau. Estou vestida de verde. Uma camisa... Camiseta? Camisa? Camisa de branco. Pronto, vão ter aqui um sotaque de Portugal com mistura da Guiné-Bissau e Angola. Então vou tentar falar o mais aberto possível. Mas com uma camisa verde e riscas brancas e pretas, tenho a bandeira da minha Guiné-Bissau, que é um país pequenininho no oeste da África. Tenho cartões coloridos, que vocês vão perceber mais daqui a pouco do que se trata. Estrutura média, negra e de um sorriso assim rasgante, que vocês vão... Vou tentar passar aí para vocês, desse lado. Estou muito feliz e honrada por estar aqui hoje também. Então, falar da Adama é falar de uma pessoa como a mãe do Ismael e da Aissa, uma pessoa de grandes sonhos, sonho muito grande, e arregaço as mangas, até estou aqui com as mangas arregaçadas, para fazer grande também. Acredito muito no poder do trabalho junto, por isso estou muito feliz aqui com as interações e as partilhas, e vai ser bom falarmos um bocado e conhecermos um bocadinho mais. Obrigada por essa oportunidade e a confiança também do Marcelo Pirani, e estão de parabéns à BRH por esta grande iniciativa. Legal, nós que agradecemos. Olá, eu sou a Irene. Portanto, aqui vocês chamam pardo, eu chamo raça mista, tenho um metro e setenta, tenho os olhos castanhos, cabelo curto, com uma mistura meio africana e meio europeia. Isto eu já explico, que eu tenho avô alemão e avô brasileiro no meu DNA. Nasci em Angola, estudei e trabalhei nos Estados Unidos por mais de 20 anos. Não estou no Brasil na primeira vez, mas estive cá várias vezes. Eu sou uma pessoa de amor, paixões e provavelmente intensa. Estou vestida com roupas de cor terra, exatamente para poder demonstrar aquilo que é, nós pertencemos a algum sítio, quando estamos nesse sítio. E um casaco de listras e todo o tênis hoje. Isto também tem muito a ver com o meu lado muito esportista. Eu adoro correr, adoro fotografia, adoro dançar, amo samba, quisomba e semba e sou uma pessoa de pessoas. Muito legal. E para começar, o papo sobre liderança e desenvolvimento de talentos, como é que a jornada de vocês, como seres humanos, se conectou com esse tema, com os desafios que vocês enfrentam, inclusive trazendo a visão dos países que vocês representam. É legal para a gente ampliar um pouco a nossa visão sobre diversidade cultural, o jeito de enxergar, se é que tem diferenças. Começo eu ou começo a área? Vocês que mandam. Muito ótimo. Ok, eu posso começar. Eu sou uma pessoa apaixonada por lideranças e quando eu digo isso, é das áreas, eu sou psicóloga, esqueci de dizer isso, mas atuo muito na área comportamental e desenvolvimento de lideranças. Primeiro num contexto muito americano e depois comecei a levar um bocadinho teorias de desenvolvimento de liderança e cognitivas para o meu contexto angolano. O desenvolvimento das lideranças é uma paixão porque eu acho que todos nós temos talentos inatos, mas que se não são desenvolvidos, nós não conseguimos chegar lá. Primeiro, a liderança tem que ser genuína, tem que ser uma paixão. Eu pessoalmente acho que nasci uma líder e quando eu digo isso, eu sou a mais velha, única menina, sete irmãos. Portanto, eu tenho um império e um comando que eu tive que liderar sem necessariamente me pedirem. Eu saio de casa aos meus 20 anos e vou viver sozinha e crio o meu irmão de três anos. Portanto, eu fui mãe sem ser mãe. Houve papéis na minha vida que me ajudaram a ser líder. E quando eu digo a liderança, eram todos rapazes. Portanto, para mim o género nunca foi um problema para eu poder liderar aquilo que me era dado. Então, de uma forma assim muito resumida, é uma jornada que eu continuo a aprender, é uma jornada apaixonada, mas é uma jornada que nós temos que gostar e querer genuinamente. Porque o mais importante que ser um líder é fazer outros líderes. Estou curioso para saber como foi liderar os irmãos, né? Mas é interessante. Então, eu costumo dizer, eu te falei inicialmente que sou da Guiné-Bissau, mas no fundo eu considero-me uma cidadã do mundo. Nasci na Guiné-Bissau, onde eu saí aos 11 anos e depois vivi a minha vida toda, fiz a formação em gestão e administração pública, especialização em gestão de recursos humanos, porque eu adoro pessoas. Aliás, acho que o meu dono natural é de conectar com pessoas. Acho que há sempre muitas possibilidades e essas possibilidades são possíveis só juntos. Acredito muito no efeito multiplicador do trabalho em equipa. E nós, quando falamos de liderança, acho que antes de liderarmos alguém, é necessário que possamos liderarmos a nós mesmos. A questão muito do autoconhecimento. E isto, eu comecei a ter isto mais presente desde que cheguei a Londres, onde eu tive a possibilidade de conhecer ferramentas altamente científicas que nos ajudam a perceber, a ter mais clareza sobre nós. Porque se não temos clareza, e falou-se muito durante estes dois dias, da importância de termos clareza. Antes de liderarmos qualquer outra pessoa, é necessária esta autoliderança. E eu também, à semelhança da Irene, tive que ser líder nata, eu considero, acho que a liderança não é só pelo título, mas a capacidade que nós temos para persuadir para o bem comum. E para isso que acontece, nós temos que perceber, efetivamente, qual é que é a nossa essência, o que é que nós trazemos para esse mundo de forma natural, que não precisamos de fazer esforço para tal. E eu descobri cedo que o que eu sabia fazer era conectar pessoas, com sorriso, alegria, e muito cedo eu comecei a perceber que olhava à minha volta e percebia, mas toda a gente tem algo palpável, aquela pessoa entende de finanças, aquela pessoa entende de design, de costura, o que é que eu sei fazer? Afinal, eu sabia aproximar pessoas e rasgar sorrisos. E hoje em dia, falamos muito da questão das relações humanas, do engagement, temos vários estudos recentes, por exemplo, da Gallup, que nos diz que apenas 28% das pessoas entregam, estão a trabalhar efetivamente, onde é que estão as outras pessoas, não é? Faltam as relações humanas e o que tem acontecido nos meus, no meu percurso, é então aproximar, conectar, acredito muito, que a partir da conexão nós conseguimos trazer o melhor de nós, através da comunicação eficiente e através de percebermos o nosso valor, porque as diferenças acabam por acontecer quando nós julgamos, em vez de aceitar, a diferenciação. Se fôssemos todos iguais aqui, não conseguiríamos trazer riqueza. Então, acho que antes de tudo, o autoconhecimento, a autoliderança, para podermos persuadir para o bem comum e isso que eu tenho vindo a fazer no meu percurso, entre Portugal, Londres, Angola, que foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o meu valor. Hoje em dia, eu costumo dizer, conheço o meu valor em reais, em euros, em francos, em libras, mas acima de tudo, o valor emocional, não é? que em Londres tive acesso a uma ferramenta, que nós, se calhar, já posso falar um bocadinho sobre isso, que é a ferramenta Clarity 4D, não é? De clareza, que tem aqui quatro perfis. Esta questão dos perfis comportamentais existe desde a Grécia Antiga, não é? Desde que o Sócrates, o filósofo, disse-nos conhece-se a si mesmo e tem sabedoria, não é? Mas o médico Hipócrates falou-nos também dos fluidos comportamentais e mais tarde o Carl Leang fala-nos dos quatro tipos de perfis. Temos pessoas que têm a preferência para ação, resultados, fazer tudo para ontem, ao contrário dessas pessoas temos as pessoas de terra, de harmonia, de valores, depois temos pessoas de observação, análise, planeamento e depois pessoas de comunicação, de fazer juntos, não é? E nesta mistura, enquanto líder, quando nós conseguimos perceber qual é a nossa essência, a nossa forma de liderança, mais fácil é engajar os outros para o bem comum, não é? Porque a comunicação é acerca do outro, não é acerca de mim e quando eu consigo perceber qual é a minha preferência, eu abandono o meu julgamento e comunico na essência daquela pessoa e acho que a liderança é sobre isso, é sobre conectar, é sobre servir, liderança servidora e ao longo da minha caminhada tem sido isso e depois de 25 anos então na Europa decidi voltar para o meu país de origem para dar o meu contributo depois desta experiência com pessoas. A Irene também teve essa experiência de ficar muito tempo fora, muito tempo como uma cidadã do mundo e agora retornou para o seu país. Quais contribuições, toda essa multidisciplinaridade que você teve conhecendo o país, esculturas para poder fazer o desenvolvimento retornar através de você como essa Lidernata para o seu país? Eu vou começar por dizer que eu não só retomei o país para passar essa essência mas durante o tempo todo que eu fui posta em grupos internacionais foi exatamente para trazer a diferença. Eu liderei projetos, a Chevron operava em 120 países do mundo e provavelmente na maior parte desses projetos que eu liderei eram projetos bastante internacionais e eram projetos que tinham impacto no mínimo em 70 países. Por exemplo, nós desenvolvermos os processos de capital humano de RH que tinham que ser estandarizados para estes países como a avaliação de desempenho, as culturas da sede e tudo isso. A dificuldade que às vezes tem é uma empresa americana que conhece só o seu próprio mundo e o Brasil não é diferente, vocês vivem muito tempo desta vossa bolha e às vezes não conseguem. se não tivesse pessoas como nós que conseguimos viver e a perceber que há processos e de certa forma programas que não pode ser one size fits all. E aí está, portanto, eu levei o meu conhecimento cultural e de certa forma de contexto para a cultura americana no desenvolvimento de outras culturas. Quando eu volto para o meu país eu trago uma coisa que nós não temos muito, que é disciplina, preparação, o planeamento, o pragmatismo que nós culturalmente somos muito família, muito deixa andar e deixa a vida levar e tudo isso e num contexto corporativo é importante por rigor, é importante por consistência e isto foi. O que é que acontece? Há numa fase uma resistência que eu senti mais na minha própria cultura. Atenção, eu fiquei mais tempo quer a nível de educação, quer a nível de trabalho num país que não era o meu país de origem e a América é um extremo e outro portanto eles têm uma cultura individualista nós temos uma cultura coletiva. O grande equilíbrio de alguém independentemente de ser líder ou não se é vermelho, azul ou amarelo é em que contexto é que eu estou o que é que eu tenho que usar mais. E se nós olhamos para perfis eu tive que ser um camaleão eu tive que aproveitar o meu conhecimento todo e autoconhecimento como é que eu reajo perante as situações para num contexto eu dizer eu hoje não posso ser vermelha porque se eu for bastante diretiva eu vou ser rude na minha cultura ou vou para uma cultura contrária eu não posso ser muito amarelo senão vou ser o palhaço da corte. Portanto, o equilíbrio naquilo que é o autoconhecimento e no meu desenvolvimento eu senti muitos choques culturais. Aliás, quando nós crescemos num contexto quer corporativo quer a nível social nós ficamos com isso no nosso DNA e o nosso próprio estilo como pessoa bebe de tudo. Portanto, quando vocês me perguntam se você é angolana típica eu sou angolana a típica não sei porque nós somos vários tipos mas eu tentei e tento adaptar-me a vários contextos e tenho dois extremos de contexto. Qual é a maior dificuldade? É equilibrar-me aonde é que eu posso ter mais vantagens para um bem comum porque não sou eu como indivíduo é todo um grupo à volta é família são colegas são parceiros são clientes e a pergunta sempre é consegue fazer isso de forma suave? Absolutamente não. Eu digo sempre não existem equilíbrios perfeitos existe o desequilíbrio de algo para equilibrar outra coisa e nós todos os dias estamos nesta situação de manter alguma coisa equilibrada estar com 3 mil pensamentos a pensar que estamos a equilibrar o resto está tudo a derrubar numa bagunça como vocês dizem e essa é exatamente Eu tenho uma pergunta para você relacionada aos perfis se é algo que está relacionado a quem a gente é ou nós estamos e temos algumas habilidades envolvidas talento é um dom natural ou um dom adquirido dependendo dos estímulos que a gente teve na nossa infância a própria Elen falou puxa eu tive que ela foi exposta a ocupar um espaço e ela teve que exercer algumas habilidades de liderança por conta do contexto familiar dos irmãos como que você enxerga isso ou a ciência na hora para essas questões Exatamente nós estamos aqui a falar dos perfis comportamentais ou seja o comportamento aquilo que se vê nós conseguimos adaptar a Irene estava a falar sobre a questão da adaptabilidade hoje em dia estamos neste mundo em que o que é verdade de manhã à tarde já não é ou se calhar nem é preciso à tarde para não ser então esta questão dos perfis são os nossos comportamentos mas nós somos mais do que estes perfis em si porque nós temos outras características associadas que compõem todo o nosso traço de personalidade então para responder à sua questão de forma mais assertiva nós estamos não é e temos a nossa essência e podemos nos adaptar por isso é que o Clarity for D tem um diferencial muito grande de não colocar as pessoas em caixas em rótulos eu tenho a preferência para a energia nós chamamos de energia amarela ou seja comunicação envolvimento ou as duas predominâncias 80% 70% das pessoas têm duas predominâncias muito fortes no fundo temos as quatro energias podemos desenvolver as quatro mas quando nós temos a clareza onde é que nós estamos é muito mais fácil podermos desenvolver e enquanto líder hoje em dia uma das missões grandes é sermos líderes coach líderes mentores que acabam por desenvolver e para que isso aconteça temos que perceber efetivamente onde é que nós estamos portanto esta questão de eu sou assim eu nasci assim vou ser sempre assim Gabriela no mundo atual não se aplica mas se estamos às escuras não é e há pessoas que dizem já sabem como é que eu sou eu sempre fui assim e vão ter lidado comigo é muito complexo hoje em dia nós entendemos que o mais difícil nas instituições nas organizações não são propriamente as tarefas mas a gestão dos comportamentos e quando eu conheço a minha essência ou seja se eu tenho um metro e cinquenta não é e a Carol Elis Elis tem um metro e setenta se eu não estou consciente a Elis é gigante eu não sou baixinha então é essa autoconsciencialização e autorresponsabilização que nós chamamos para que possamos trabalhar de forma colaborativa hoje em dia falamos do RH ágil em que há a ausência do líder em si ou seja o líder aponta o caminho e a equipa com a sua diversidade encontra diz-nos onde é que nós temos que chegar e a equipa com a sua diversidade de forma flexível a respeitar a abandonar o julgamento a aceitar a diferenciação traz os resultados é o que se pretende hoje em dia então nós estamos não é temos a nossa essência daquilo que é o nosso natural fazemos de olhos fechados mas muitas vezes o meu natural não é aquilo que é pedido na instituição então eu tenho que ter a capacidade não só de me conhecer mas como reconhecer os gifts que são gifts em inglês são as qualidades dos meus parceiros para que possamos juntos trazer valor falamos da humanização mas todas as instituições têm um fundo no final queremos lucro então temos que ter pessoas humanas não é que possam adicionar valor e para que isso aconteça temos que ter a capacidade de ter então estes quatro estes quatro perfis nas instituições se eu não tenho não posso olhar para a pessoa como o meu inimigo tem que ser o meu parceiro isso só acontece quando eu já sei que eu também tenho alguma coisa para trazer à mesa e já não há o puxa-puxa e há o jogo da confiança em que estamos aqui no equilíbrio estou com a Elisa de mãos dadas e estamos de olhos fechados a trabalhar para o bem comum então eu estou tenho a minha essência e quando eu estou consciente adapto-me sou flexível hoje falo assim leadership ou seja não é leadership anymore ou liderança leadership de mudança eu tenho a preferência por exemplo para tomar a decisão com base na razão a minha instituição a situação atual pede-me sentimento eu troco o chip e vou portanto tomar a decisão também com base em sentimento ou pelo menos não anular as ideias que são contra aquilo que é o meu a minha essência estou atenta e vou ajustando de acordo com a situação daí a importância de conhecermos qual é a nossa isso em termos dos recursos humanos é muito forte porque se eu não tenho consciência a forma como eu faço uma avaliação de desempenho por exemplo se eu sou altamente comunicativa eu nunca consigo ver a evolução que o meu colega fez ou o meu liderado fez em relação àquela temática para vendas é a mesma coisa eu vou vender consoante o perfil da pessoa que está à minha frente porque a comunicação não é sobre mim é sobre o outro então é muito importante conhecer para o ajuste deixa eu puxar uma pergunta aqui para a Irene que eu falei estava curioso para saber como que foi liderar os irmãos mas eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso olhando no futuro é você que atuou numa empresa global está olhando para as tendências você tem uma visão estratégica e às vezes a gente busca fora coisas que às vezes já estão dentro da gente que tem a ver com as nossas habilidades com os nossos talentos só que às vezes não estão contextualizados não foram muito bem estimulados o que você aprendeu lá atrás que você disse teve que desenvolver a liderança de forma inata na prática que te ajuda hoje que você acredita que vai ser importante para o futuro eu vou tocar na energia porque eu acredito que nós somos energia e um líder que não tem energia ele pode estar em qualquer perfil conhecer qualquer das situações e tendências mas é aquilo que nós chamamos ele vai morrer na praia e quando nós falamos de energia nós falamos de sentimento e um bocadinho naquilo que Adam acabou de dizer nós estamos a prática faz a perfeição nós de tão bem fazemos alguma coisa nós somos aquela coisa nós somos aquela coisa e a um determinado minuto há uma das características que eu acho qualquer líder hoje ontem sempre vai ter que ter conexão emocional porque os líderes não vão liderar máquinas não vão liderar processos vão gerir e liderar pessoas acima de tudo vão ter que ter a energia e a conexão com essas pessoas de forma genuína atenção a genuidade é muito importante na liderança porque o meu interesse descomprometido de querer alguma coisa a fazer crescer o outro ser para amanhã poder ser melhor até do que eu esta é a minha aprendizagem quando eu olho e começo pelos meus irmãos e até hoje eles olham para mim como uma referência toda a gente adulta já ah vou fazer isso quero um conselho é a referência que eles têm de quem lhes deu a mão e a energia para eles poderem crescer eles hoje estão crescidos mas há passos na vida que têm que ter e há um sounding board o líder tem que ser meu sounding board nós começamos e voltamos para trás no nosso meio temos um pai um tio uma mãe uma prima uma madrinha que é esta referência naquele meu momento do deserto em que eu não tenho água se esta pessoa aparecer eu estou com esta energia e eu consigo andar mais 10, 15 quilómetros porque eu sei que eu não estou sozinha e esta é a característica qual que a líder vai ter que ter energia paixão genuidade e vontade de ser líder a escolha é nossa não é o contexto que nos impõe porque líder não é sentar num cargo líder não precisa de título líder não precisa estar numa organização os maiores líderes eles não estão associados a organização nenhuma são pessoas que nós seguimos porque tem exemplos como Mahatma Gandhi e todos estes que eles tiveram propósitos na vida que nós acreditamos e nós quisemos replicar para nós sem eles nos pedirem sem eles nos conhecerem e eu acho que esta é a característica que nós não vamos perder nem no futuro porque senão desapareça o mundo e a terra porque as energias estão lá e são importantes eu posso estar daqui a 10 anos em Angola e lembrar-me desta nossa conversa porque vocês trouxeram uma energia ficaram com a minha e da Adam e vão ficar para sempre muito bom e nesse momento desse cenário mundial que a gente vê que os desafios em saúde mental eles estão muitíssimos presentes como cuidar também desse líder para que ele mantenha essa energia alta eu vou falar eu sou psicóloga também e vou falar um bocadinho dos tabus que nós temos principalmente no contexto africano em que isto não existe e quando nós temos não existe é as pessoas terem dificuldade em assumir e de certa forma reconhecer que alguém precisa desse equilíbrio nos últimos anos e a pandemia trouxe-nos isso foi que nós percebemos que este é o lado mais importante de qualquer ser humano não há conexões emocionais mais uma vez quando eu disse tem muito a ver com a minha inteligência emocional com a minha com a minha empatia com a minha capacidade de calçar o sapato do outro ainda que esteja a apertar e que não seja meu mas para sentir o que ele sente e eu não poder estar a resolver uma situação na minha perspectiva mas na perspectiva do outro e a saúde mental cada vez mais é um equilíbrio e o equilíbrio vem da onda das cargas que nós trazemos e não resolvemos eu digo sempre o ser humano tem compartimentos o ser humano tem coisas ricas e tem lixos e lixo para nós é garbage é o que tem que deitar fora se durante a nossa vida inteira desde o dia que nós nascermos nós não aprendermos a limpar o nosso lixo porque lixo a gente põe no chão recicla ou deita nós vamos acumular um conjunto de situações de pessoas nesse caso pessoas tóxicas e outras situações que não nos vão ajudar a ir para a frente e aí começa o desequilíbrio emocional a própria saúde mental porquê? porque fisicamente nós corremos 15 quilómetros mas a nossa mente está a correr mil quilómetros mas para procurar aquilo que nos faz mal energias negativas pessoas tóxicas atrair aquilo que nos faz que nos põe em baixo cada vez mais as organizações e os líderes têm que perceber que se na nossa agenda não tiver a preocupação que aquela pessoa não tenha um estresse ocupacional não tenha um burnout não vá parar no psiquiatra ou não tenha uma precondição psicológica porque muitos de nós nasce ou com um espectro de autismo ou com uma esquizofrenia que se desenvolve ou com uma bipolaridade que ninguém deu conta porque ah, ela é muito vermelha é muito ativo e constantemente ela tem essas atitudes e nós pensamos mas é normal porque é dela porque a Irene até fala bem connosco não hoje mais do que nunca temos que ter muita atenção observar os nossos ajudar os nossos para que eles nos possam observar a nós e apoiar mas estarmos abertos para que isso aconteça está cada vez mais a acontecer em em locais corporativos como na sociedade há pessoas que estão doentes e quando eu digo doentes aparentemente são pessoas que estão bem mas o emocional destas pessoas está cada vez pior tem muitos sinais isolamentos constantes não querer socializar provavelmente estar mais vezes a querer estar com eles próprios do que com o resto do mundo porque a competência social é importante para o nosso bem-estar a meditação é importante para o nosso bem-estar e porquê que eu falo disso é porque nós temos no nosso cérebro e precisamos de incentivar todas aquelas hormonas que nos trazem a felicidade que nos fazem sentir medo que nos fazem olhar e reconhecer o outro que nos criam empatia quem não tem pode se tornar num psicopata pode se tornar num serial killer pode se tornar em alguém que se vai terminar consigo próprio isso aí vamos para as respostas humanas papo se deixar vai longe o que tem de conteúdo e de experiência dá um retiro você só precisa dar um estímulo que vem muita coisa legal a gente faz uma provocação aqui para vir aquilo que estiver na mente de vocês em relação a algum tema quais respostas humanas você quer dar para a inteligência artificial eu acho que nunca vamos conseguir substituir aquilo que é humano é assim inteligência artificial sim para complementar mas não conseguimos de facto fazer leituras desta visão que eu estou a olhar este sorriso que eu estou a ver aqui da equipa de trabalho isto tudo faz toda a diferença no nosso dia a dia portanto inteligência artificial sim mas como um complemento para andar lado a lado não apesar das pessoas mas com as pessoas legal Irene quais respostas humanas você gostaria de dar para diversidade inclui exclui mas põe exatamente essência em tudo sem caixas sem parâmetros sem cotas respostas humanas para a seleção de talentos na era digital seleção de talentos na era digital eu acho que se nós existimos é porque contamos não é perceber que não colocar as pessoas em caixas mais uma vez porque termos características específicas para cargos específicos e se ingirmos aquilo pode nos levar a alguma rasteira porque nós somos aquilo que nós nos propomos a fazer podemos nos esticar e sair da nossa zona de conforto então eu não acredito muito em descritivo de funções porque eu acredito no desenvolvimento contínuo nós enquanto seres humanos nascemos para progredir e somos aquilo que nós quisermos ser só o eu é que é o limite quando o eu se expande não há essa questão da seleção para cargos específicos conseguimos ser aquilo que nós quisermos aliás o Aristóteles diz-nos que quando nós damos nosso elemento damos o nosso melhor a perfeição faz a a prática faz a perfeição acho que é possível nós nos esticarmos e conseguirmos mais para além daquilo que é o descritivo das funções digamos assim legal vamos para a última resposta humana desse episódio vamos lá quais respostas humanas você gostaria de dar Irene para crescimento exponencial o céu é o limite o céu é o limite eu acho que é importante nós olhamos para qualquer tipo de crescimento que nos permita nós estamos na nossa essência que nos permita nós absorvermos cada vez mais elementos para essa essência mas acima de tudo que de facto ela não pare na nossa bolha que ela possa ser espalhada e otimizada porque no mundo os grandes feitos só são feitos quando nós conseguimos atrair o mundo inteiro e eu acho que é importante nós sairmos do limite que é a nossa casa a nossa empresa o nosso país o nosso continente cada vez mais e olhando para aquilo que é o contexto a expansão exponencial não pode ter esta forma não tem limite é mesmo infinita legal e como que as pessoas te encontram? a mim amando-me essa foi uma resposta diferente LinkedIn alguma rede social? tenho LinkedIn tenho Instagram tenho Facebook qual que é o Instagram? qual que é o LinkedIn? portanto Irene Graça vão encontrar não tem muito mais o Instagram também é o meu primeiro e último nome de certeza absoluta que não existem muitas Irene Graças da Angola deve ser eu mas pode haver muito Irene pode haver muita graça mas a Irene Graça sou eu mesma então eu posso estou indo nessas redes todas tenho estado a seguir também a EBRH o Conar portanto eu estou aqui como palestrante mas sim venham com amor e levem amor muito legal então Adama como é um nome muito específico é Adama mesmo Adama Jaló no Instagram com dois Os no LinkedIn apenas com um O Adama Jaló estamos lá a espalhar a energia das cores a aproximar as pessoas hoje e trazer resultados no final do dia com um sorriso com amor e com pensar grande e que sorriso né é a única coisa que não pagamos né não vai a fatura para casa vamos sorrir um recadinho aí Elis para a turma olha sonhar grande no início como você falou e acho que tem a ver com isso que a Irene disse também você não tem limite o céu é o limite vamos sonhar e se tiver medo vai com medo mesmo né isso aí o céu é o limite se você gostou desse episódio ainda não se inscreveu se inscreva no canal da BRH deixe seu comentário ative as notificações e compartilhe com alguém que pode e precisa acessar esse conteúdo grande abraço e até o próximo episódio